Olá pessoal, sou o Dárcio do canal Contemplando a Natureza, estou mais uma vez aqui na cidade de Piraju para estar apresentando uma parte do rio Paranapanema. Vem comigo, vou estar mostrando para vocês. Olá pessoal, sou o Dárcio do canal Contemplando a Natureza, estou mais uma vez realizando um trabalho, uma gravação aqui na cidade de Piraju. Hoje um dia maravilhoso, um domingo dia das mães, uma data comemorativa, uma data que tem que parabenizar a todas as mães. Muitas mães que é mãe e pai ao mesmo tempo, tem muitos pais que fazem papel de mãe. Enfim, hoje é uma data que muitas pessoas não têm a mãe nesse momento e tem muitos que têm e não dá valor. Então hoje é um dia de domingo, uma data para poder comemorar, passar junto com a tua mãe, quem está distante ligar. O mais, hoje é um dia que tiramos para dedicar a todo momento das mães. Vou estar apresentando também essa parte do rio Paranapanema. Eu já gravei várias vezes, mas aqui é lindo, né pessoal? Aqui eu já apresentei esse local, né pessoal? Hoje estou mais é... parabenizando os dias das mães, um feriado muito importante na nossa vida. Um feriado muito importante para estar, né? Celebrando e reunindo a família, né? Que é a mãe, a mãezinha do coração. É isso aí pessoal. Quem gostou, não deixe de se inscrever no canal, de deixar um like e estar compartilhando com os amigos. Até o próximo vídeo. Abraços! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.